Lá nos baileiros onde eu nasci, em São Gonçalo onde eu me criei, eu vou voltar pro meu sítio orteiro, adeus Rio de Janeiro, adeus. Olá crianças, que bonito ouvir vocês cantando. São Galo, você por aqui, quer brincar com a gente? Estou só passeando, mas gostei dos versos. É uma canção da Dona Militana, vocês sabiam? Dona Militana? Sim, sim, ela morava aqui em São Gonçalo do Amarante, foi a maior romanceira do Brasil. E ela era daqui, como nós? Isso mesmo, ela nasceu no sítio orteiro, na comunidade Santo Antônio dos Barreiros, em 19 de março de 1925. Eu acho que já ouvi falar dela, parece que ela cantava versos muito antigos. Pronto, agora lembraram né? O dom do canto, ela herdou do pai, Atanásio Salustino do Nascimento, uma figura folclórica de São Gonçalo. Dona Militana gravou na memória os cantos executados pelo pai. São romances originários de uma cultura medieval e ibérica, que narram os feitos de bravos guerreiros e que contam histórias de reis, princesas, duques e duquesas. Que legal! Além de romances, Militana canta modinhas, coco, chácaras, moirão, toadas de boi, aboios e fandangos. Mas como descobriram o talento dela? Ao descobrir a preciosidade dos cantos de Dona Militana, na década de 1990, o folclorista Daífero Gurgel deu uma grande contribuição à cultura brasileira. E permitiu que o país inteiro conhecesse o talento da filha da cidade de São Gonçalo do Amarante. Mas alguém chegou a gravar alguma de suas canções? Sim, ela chegou a gravar o CD triplo, intitulado Cantares, lançado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Críticos e jornalistas de grandes jornais brasileiros se renderam aos encantos e à peculiaridade da voz de Dona Militana. Que bom saber disso, São Galo. E o que aconteceu com ela? Ela nos deixou em 2010, mas seu legado vai ficar para sempre nas novas gerações, que são vocês. Então pronto, vamos começar a cantar. Obrigada, São Galo, por nos contar um pouco sobre São Gonçalo do Amarante. Até logo, crianças! Pocó!